Sol e o silêncio me fez companhia Numa madrugada onde nada se ouvia Eu pulo as unhas, eu não fecho o olho Porque finalmente um dia Chegou! Parece que a noite não tem fim A chuva continua caindo sobre mim Por que é que eu sigo nesse mundo me sentindo sem valor? Eu me sinto meio estranho Tentando mudar algo e fracassando Mas isso não quer dizer que você pode me tratar mal Se eu for sozinho acreditar Em algo que me faz ser mais forte Então não vou me envergonhar Estou enrolado nesse labirinto Mas não me rendo, em frente eu sigo É isso que me dá forças Pra ser alguém melhor e fazer o meu nome E pra onde ir, eu não sei na boa A vida real é assustadora Eu posso dizer... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eita Isso é estranho Deixa pra lá Tive uma ideia muito boa pra fazer com o pessoal Pra gente não morrer de tédio E é por isso que se você Comer e cagar ao mesmo tempo Você vai ficar com câncer Galera, tive uma ideia muito boa pra gente Fazer hoje à tarde Já que hoje é sábado A gente pode sair um psicólogo Vamos pra cidade grande fazer alguma coisa Bora Eu acho uma boa ideia Bora Rookie, vai dar pra fazer um monte de coisa legal Vai dar pra tomar sorvete Pegar umas gatas, vamos, vamos Já tô indo trocar de roupa Se vocês não forem eu vou sozinho É bom sair de casa um pouco Tomar um ar fresco, sabe Oi mãe, vou sair com os amigos aí Ah não, não Tá mãe, eu volto antes da meia-noite Tá Que horas mais ou menos aqui que eu volto Oito e meia? Ah, tá bom Coitado muito, princesa Tem muitas pessoas malvadas Querendo pegar você, Xabia Não esquenta não, tia Eu sei me virar E caso alguém tente me pegar Se eu ligar pro guarda Tchau, tia Vou sair com os meus amigos E volto umas oito e meia Tá bom Bom dia, princesa Por onde a senhorita quer ir hoje? Um lugar bem legal Cheio de coisa pra fazer Ô caralho, pra onde a gente tá indo? Ai meu Deus, você tá bem? Aham, eu tô sim Meu nome é Louie, qual é o seu? Prazer, meu nome é Jenny Por acaso seria a princesa Jenny? É, sou eu mesma Princesa, para de rolar com essa gentalha E vamos embora agora Eu vou indo Quem sabe a gente se encontra de novo Tchau Louie Te vejo qualquer dia desses Eu vou ao banheiro Dar uma menchada Se alguma coisa te atacar É só gritar e ligar pra mim Agora que você está aí Eu quero que capitule a princesa Jenny Para mim E aí gatinha Que tão a ver comigo lá no meu AP É pra gente curtir um pouco Hein, que que cê acha? Desculpa, mas eu tô junto com a minha prima E eu não posso sair nem sem ele Se dane esse trouxa babaca Vem comigo que cê vai aproveitar muito mais Que isso não Aquele cara é um capanga De um tal de King D'O'Brien Ele é um vampiro Ele veio aí pra te capturar E eu te salvei De nada Agora se preza pela sua vida Sai correndo por ali E não volte mais aqui Não, de novo não Aqui Só que não existe nem o capanga Que peste nesse planeta imbecil Não Ah, que saco O que é isso? Desculpa chefe Não tentei Atrás do Garrotto Mas ele me derrotou E eu fui O gancho do meu irmão Mas ele te arregou Oh, Ligia me desculpa Eu prometo pela vida Dos meus estressais Que não vai acontecer de novo Agora é tarde O que é que você fez, chefe? Que tipo de coisa é bom, chefe? O que é isso? Tenho planos especiais nesse canal E pra você também Olha só, ele tá bem aqui Olha, eu não vou fazer nada com ele